O tratamento para disfunção tempo mandibular é também conhecida como a dor ATM, que é feita com base na sua causa e inclui o uso de placas de mordida para poder aliviar a pressão na articulação. Também tem técnicas de relaxamento dos músculos faciais, a fisioterapia ou em casos mais graves a realização de cirurgia. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Eu espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Eu já conto com o seu like, que é muito importante para ajudar no crescimento do canal, o seu comentário. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, gostou, quer saber mais a respeito de doenças autoimune e crônica, se inscreva no canal para você estar participando aqui também. A gente também está nas redes sociais, a gente tem grupo e faz no Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram e também a gente tem um grupo do WhatsApp, onde muitas pessoas participam, interagem bastante, tirando dúvidas, compartilhando informações também. Então, vamos fazer parte aí da família Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas, tá bom? Gente, também é muito importante observar e evitar hábitos que podem estar desencandeando a dor, como o hábito de roer unhas, morrer os lábios, ou ficar apertando os dentes intensosamente, ou sem querer, acabar apoiando também o queixo na mão, ou mascar chiclete ou objetos duro. A disfunção do tempo manibular, ela é um distúrbio na articulação e nos músculos responsáveis pelos nossos movimentos da boca e da mandíbula, que causa fadiga nos músculos respiratórios e provoca sintomas como a dor no maxilar, dores de cabeças frequentes e estadios, ou deslocamento da mandíbula ao abrir a boca também. Bom, gente, é conhecida também, em caso de uso de placa de mordida, é também conhecida como placa de estabilização ou placa de oclusão. Essas placas, elas devem ser orientadas pelo dentista e são frequentemente utilizadas no tratamento aí da ATM, porque atua no relaxamento da musculatura e acaba também estabilizando a articulação e protegendo também os nossos dentes. Geralmente, essas placas, elas são feitas de acrílico óbvio, sob medida, e são especialmente indicadas para pessoas que têm o bruxismo, que é o hábito inconsciente de apertar ou ranger os dentes, principalmente durante o sono, o que provoca o desgaste dos dentes e acaba desencandeando a dor aí também no maxilar. No caso aí de ter que fazer uma fisioterapia, que são exercícios que são muito importantes para diminuir essa inflamação e aumentar as forças e estabilidade da articulação, acaba permitindo também o melhor funcionamento dessa região. O fisioterapeuta, ele vai indicar as melhores técnicas de acordo com cada caso e envolve a realização de exercícios, de sessões de osteopatia, de estimulação elétrica, aplicação de vibração de ultrassom ou até infravermelho ou terapias com calor ou frio, tá? Quando a coluna cervical encontra-se envolvida também, algumas sessões da osteopatia poderá até ser útil para poder reposicionar e desinflamar essas articulações, tanto da cervical como também da mandíbula. Em caso de uso de medicamentos, ele só pode ser indicado, óbvio, pelo seu médico ou pelo dentista e costuma ser os analgésicos e os anti-inflamatórios, tá bom? Nesses períodos, o uso de relaxante muscular também pode ser recomendado para poder diminuir a tensão da musculatura. Em caso de técnicas de relaxamento, estresse e ansiedade são causas da piora do bruxismo e a tensão na musculatura também da mandíbula. Por isso que é importante que sejam controlados para poder permitir um tratamento eficaz na dor, tá bom? Assim, também é recomendável procurar o auxílio de um psicoterapeuta ou psicólogo para ajudar nesta questão. Outras formas de permitir esse relaxamento é investir em atividades como meditação, acupuntura, ouvir música, leituras ou outras atividades que possam trazer uma sensação de bem-estar também para você. Isso varia muito de pessoa para pessoa também, tá? No caso da terapia Leste, que é uma nova técnica de tratamento, que é muito utilizada para a disfunção temporomandibulares, porque tem efeito analgésico, tem um efeito anti-inflamatório, cicatrizante e estimulante também da circulação sanguínea dos músculos afetados, sendo muito útil para aliviar os sintomas da mandíbula, tá bom? Por último, a cirurgia para o tratamento dessa disfunção temporomandibular é reservada para casos específicos ou casos muito graves, como a dor causada por uma fratura ou a existência de uma grande deformidade na face também, tá bom? Além disso, também pode ser indicado quando os sintomas são extensos, né? E não houver nenhuma melhora com outro tratamento clínico, o que acontece somente em casos muito graves, tá bom? Então, espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, tenha tirado muita informação. Comente aqui embaixo em relação ao maxilar, como que tá sendo. Eu, particularmente, tenho um pouco de bruxismo, porque eu arranjo muitos dentes dormindo, e quando eu tô muito tensa, muito nervosa, também acontece isso. Graças a Deus, não tá me afetando em nada, esporadicamente só que acontece isso. Mas comente aqui embaixo, compartilhe as informações. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Muito obrigada por estar comentando, por estar curtindo, e por estar se inscrevendo também aqui no canal. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!